Um professor utilizou o enunciado a seguir para propor perguntas aos seus alunos. Aí vamos lá, sublinhar para interpretar. Quando você vai sublinhando, você automaticamente já está ali interpretando, você já está ali sinalizando alguns pontos chaves da questão. Então, sublinhar para interpretar. Vamos lá. Um depósito, matemática e repetição, possui 40 caixas, numeradas de 1 a 40. A caixa 1 contém 15 livros, a caixa 2, 16, a caixa 3, 17 e assim sucessivamente. Ou seja, cada caixa contém um livro a mais do que a anterior. Se o professor pede que seus alunos calculem o total de livros contidos nas 40 caixas, Então, a resposta numérica correta do problema será, então vamos lá, interpretando a questão, percebemos aqui, pela característica do probleminha, que esse problema é uma questão clássica sobre progressão aritmética. Como é que eu sei que esse probleminha aqui, que essa sequência numérica que ele está falando aqui, é uma progressão aritmética? Pela definição. Olha o que ele falou aqui. Ele te deu a definição de PA. Cada caixa contém um livro a mais do que a anterior. Essa é a definição de PA. A PA é toda sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior somado por uma constante. Em outras palavras, é isso que ele está falando. Na primeira caixa eu tenho 15, na segunda eu tenho 16. Por que é o 16? 16 é o 15 mais 1. Na próxima caixa eu tenho 17. Por que é o 17? É o anterior, é o 16 mais 1. Então, é uma soma constante. Então, ali temos uma sequência numérica constante. Então, essa sequência é uma PA. Legal. Já identifiquei. Já sei qual é o assunto da questão. E o que o problema está querendo? Ele está querendo o total de livros. Ele está querendo o total de livros contidos nessas 40 caixas. Então, família, estamos diante de uma PA em que ele está pedindo para a gente a soma do total de livros contidos nessas 40 caixas. Legal. Já interpretei. Já interpretei. Interpretou, resolve. Aí entra em cena a segunda técnica. Técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto você estudar, revisar e exercitar, é assim que acontece com os nossos alunos. O cara já vai bater o olho e já vai saber o que tem que fazer. Qual é a forma correta de se resolver essa questão? Para encontrar o total de livros, para encontrar o total de livros, eu tenho que usar a soma da PA. Então, para encontrar o total de livros, eu tenho que usar a soma da PA. Legal. Qual é a formulazinha da soma da PA? Vamos lá. São 40 caixas. Soma da PA que você vai encontrar nos livros. Essa daqui, S, N é igual a A1 mais A, N que multiplica A, N sobre 2. Essa é a forma que você vai encontrar nos livros. S40, método MPP, soma dos 40, vai ser o primeiro mais o último, vezes a metade. Qual é a metade de 40? 20. É a mesma coisa. Soma da PA é o primeiro mais o último, vezes a metade. Então, eu fiz a mesma coisa. Soma dos 40 vai ser o primeiro. Mais o último, vezes a metade. Qual é a metade de 40? 20. Legal. Já deduzi ali a fórmula. Agora, para matar a questão, eu preciso do primeiro e do último. Temos aqui a sequência. A sequência é essa daqui. Eu tenho 15 caixas. Eu tenho 15 livros na primeira caixa, 16 na segunda, 17 na terceira, e na quadragésima caixa, que é a última, eu não sei. Então, eu tenho que encontrar a quantidade de caixas que eu tenho, a quantidade de livros, perdão, que eu tenho na quadragésima caixa. Ou seja, eu tenho que usar a fórmula geral, a fórmula do termo geral. Qual é a fórmula do termo geral? a n é igual a n é igual a 1, mais n menos 1, vezes r. Então, com essa formulazinha, eu encontro a quantidade de livros. Então, vai ficar aqui, ó, a 40 é igual a a 1, mais n menos 1, ou seja, 40 menos 1, 39, vezes r, a 40, vai ser igual a a 1, que é 15, mais 39, vezes 1, que é a razão. Então, ó, a razão é a constante, ó, quem é o 16? É o 15, mais 1. Quem é o 17? É o 16, mais 1. Então, a razão dessa PA aqui é 1. Beleza? Zero trauma. Aí, ó, só alegria. A 40 vai ser igual a 15, mais 39. 15 mais 39. 15 mais 39, cabeça de gelo, ó, vai dar 54. Então, no último, né, na última caixa, temos 54 livros. Agora sim, eu posso aplicar a formulazinha da soma da PA. S40 vai ser igual ao primeiro, mais o último, ó, 15 mais 54. Vezes a metade. Qual é a metade de 40? 20. S40 vai ser igual. 15 mais 54. Vai dar 69. 69 vezes 20. 69 vezes 20. Vai dar 1.380. Pô, Marcão, questãozinha, barril dobrado, hein? Legal. Olha aí, ó, gabarito, né? Olhando ali as opções, gabarito, letra B. Marco o V da vitória e vai ser feliz.